Laranja, melancia, melão, limão e o abacaxi são só algumas das diversas frutas amadas por muita gente. Mas nada de só consumir os sucos naturais para se hidratar no tempo seco. O necessário é beber água e comer as frutas. Primeiramente, é importante esclarecer que quando a gente fala de hidratação, o mais importante é tomar água. As frutas vão participar, mas não serão a fonte principal nesse processo de hidratação. E aí escolher as frutas que tenham um teor maior de água. A melancia, a laranja, o abacaxi, o melão. Com esse calorão, a Luane vem ao Hortifruti toda semana. E nunca deixe de levar para casa um pouco de cada fruta para fazer uma receita para lá de refrescante. Salada de fruta, não pode faltar. Bem geladinha, para matar aquele calor mesmo, aquela sede. Ajuda muito. Vitaminas também, né? Sempre para estar mantendo ali as vitaminas no corpo. Abacaxi é o meu preferido, vitamina de abacaxi. Uma alimentação saudável também ajuda na hidratação do organismo. Mas nada de comer as frutas em excesso. Tudo deve ter medida. Pelo fato da fruta ser saudável, não significa que você pode comer à vontade. Pois as frutas são fontes de calorias e também são fontes de carboidrato. Se a pessoa estiver acima do peso, se tiver com alguma alteração nos exames, esse consumo excessivo vai piorar o quadro de saúde dela. Outra fruta muito versátil, que também é rica em fibras, é o abacate. E no carrinho da Milênia, isso não fica de fora. A minha filha, a Clarice, ela gosta muito de abacate. É bom para pôr em verduras, no meio das verduras, saladas. Então, acaba que é uma coisa que a gente pode usar em muitas preparações. E para quem tem dificuldade de tomar água para se manter hidratado, uma boa escapatória é fazer a água saborizada com as frutas. Tem muitas pessoas que não gostam do sabor da água, porque não tem gosto em nada. Aí eu recomendo fazer uma água saborizada. Pega lá os dois litros de água que você precisa tomar ao longo do dia, coloca algumas frutas que você goste. Dá para colocar laranja, rodelinhas de limão, morango, a fruta que você quiser. Coloca algumas ervinhas, como por exemplo, hortelã, que aí essa água vai ficar com gostinho. E aí vai ficar mais fácil de você conseguir bater a sua meta de dois litros. Porque vai ficar gostosa.